Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça. Vós sempre resistis ao Espírito de Deus. Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Senhor, não lhes impute esse erro. Então eu imagino naquele momento a união de Estevão com Jesus. Paulo prega a ressurreição espiritual. Então ele venceu todos os limites. E ele disse-me, Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. E não tivesse caridade. Eu nada seria.